Música É o teu maracujá no chão Vou pegar daqui a pouco A água Tá grande, não tá irmão? Tá bom 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 Olha aí meu povo como é que tá ficando Vou tá serrando ali no meio porque essa parte de cá, ó, ela vai ser aberta Nosso galinheiro já tá, ó, bem encaminhado Tá vendo? Vocês tão gostando? Eu tô gostando demais Vai ficar muito chique Esse galinheiro tá chique, amor Tá mais cheio que tem o nosso barraco, né? Não tá, isso que eu falei Já tô pensando já como é que nós vamos colocar os mim pra eles botar Tá quase lá Falta pouco Agora eu tô indo cortar uns chinelos velhos, gente, assim, ó Pra gente colocar nas telhas lá Olhei o tanto, ó Cortei tudo Agora eu vou colocar os pregos Vê? Olha a cor da mão Surgiu tudo Olha o calo, gente Fez calo na mão E abriu Estourou o calo Tá bom Tchau 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 Dá trabalho, né, gente? Tá ficando bom, tá? Olha, gente Como é que eu fiz com os pregos aí, ó Tá vendo? Cortei a sandália e fiz assim Aí o Mo tá pregando lá nas telhas agora Tchau Tchau Ó onde que o mari tá Meu Deus, no alto Gente, mas tá ficando bom Eu tô gostando demais, viu? Olha como é que tá ficando Essa parte aí todinha Que é a parte coberta Aí tá terminando de cobrir agora Só que não vai dar pra nós terminar tudo hoje Que nós já temos que ir embora, né, amor? Algumas coisas pra gente ir Mas essa parte aqui, gente, agora Tá bem adiantada Tá Próximo dia que a gente vir agora é só É colocar, fechar com a tela, né? E vim colocando mais as telhas por fora, né? É E aí O material que faltar depois a gente vai ver O que vai precisar, né? Pra gente trazer Mas hoje tem um pra adiantar bastante coisa, né, amor? Deu, viu? Aqui é a parte que vai ficar coberta, né? E essas laterais aqui assim, ó A gente vai fechar tudo, viu? Aí nossa lateral vai fechar tudo, ó Essa parte que é coberta aí vai ser tudo fechadinho Aí essa outra parte de cá Que vai ser aberta, mas é com tela, né? Com telha e com tela Mas tá ficando bom demais, não tá, gente? Eu tô gostando demais Já tô sonhando mais ainda O sonho tá se tornando realidade, né, amor? É Glória a Deus por isso, viu? Tem que sonhar e tem que correr atrás pra gente realizar, né? É Aí pra vocês verem como que tá A garinha nós estamos conseguindo fazer, né? É verdade Só não faz mais porque às vezes fica caro, né? Uhum Hoje, infelizmente, subiu demais, né? Esse material, tudo Então a gente faz na medida do possível, né? É verdade E nós estamos conseguindo Uhum A garinha a gente vai fazendo Se Deus quiser vai dar certo Vai Já tá dando já Já tá dando, na verdade Esse marido é chique, né, gente? Olha, pra vocês verem Ficou bonitinho, tá vendo? Bem feitinho Pregou tudo Essas telhas aqui são telhas já Nós já tínhamos usado elas, né? A gente tirou E são novas não, mas Estão em bom estado Aí a gente reutiliza elas E tá ficando é bom o negócio Galinheiro chique Muito chique Prontinho Falta um prego ali também Vou dar que lado Olhando aqui, gente Olha pra vocês verem como é que tá o galinheiro De longe Tá chique demais, não tá? Nossa, galinheiro Agora eu vou colher meus mamão e mais morro Pra gente ir embora Antes da gente ir embora O amor vai colher uma goiaba pra mim, gente Que já tá boa Ele é alto Olha que delícia Sei lá, ó Oh, maravilha de Deus, viu? Acho que não tá boa nele Tá, e tá amarelo Eu tô vendo Parece que tá, não tá? Uhum Oh, maravilha Colocou o saque nela Pra não dar bicho, né É, olha o que você vê, gente Tem bicho As goiabas costumam dar uns bichinhos As larvinhas É Infelizmente Acaba apodrecendo A gente tem que colocar elas nesses saquinhos Olha Bonita, né? Madurinha Chique, viu? Só que ela deu pouca Agora acho que ela vai sair mais outra carga Agora Os três maracujá Eu acho que tá quase boa Mas não tá bom Tá boa? Deixa ela ir mais um pouco Agora nós vamos colher mamão, gente Uh, tinha que colher o limão também Uh, esse aí tá bom Hoje cedo eu olhei e não tava bom Isso daí é queimar de sol Queimar de sol Porque se você não fizer, ele tá bom Tá bom Não tá? Não tá? Olha o tanto de limão que tem A benção, né? Ali no meio também tem um tanto pequeno E é Parece que tá malinho Vou tirar minha goiaba daqui Senão ela vai amassar Não tá muito duro não? Você tá colhendo? Não No meio também tem um tanto pequeno E aí E aí E aí E aí E aí Aqueles lá de cima Precisa da vara, né? Põe aqui Ó, gente, tanto Tanto de limão Em cima tem uns amarelinhos Ficou no pé Às vezes a gente derruba e as caem no espinho E ficam lá pendurando Ó, gente, já pegou mais em mamão Tá indo lá pegar mais, ó É muito mamão Já parou Vê se não a parou Aparou primeiro, gente Os outros fez de conta Tá vendo? Fez de conta Flamenizou a queda Tá bom Tá bom Ah, caiu Agora vamos pegar Olha que colheita linda Esse mamãozinho é bom É demais Docinho, né, amor? É o papai esse, né? É o mamão papai Muito bom É assim que nós gostamos de terminar os vídeos, gente Colher Né, bom? É É bom, né? É, não tem coisa melhor do que você plantar e colher, não, né, amor? É, bom demais Olha lá o tanto de coisa Glória a Deus, né? Gente, um abraço a todos Deus abençoe a sua semana Deus abençoe a sua família A sua casa Um forte abraço Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo Tchau, tchau Fique na paz do Senhor Jesus Tchau, tchau Um abraço pra todos Tchau, gente Até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu? Tchau, tchau 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 Tchau